Mulher És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Pega o olhar seu corpo inteiro Vem ver que lindo demais Só faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar para os seus pais Eu vou falar para os seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Por contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és um encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente E fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente E fraquejar de novo E pra que já de novo Como antigamente Ninguém ia cega a vida toda Poder nem enxergar O nosso romance acabou Se num passe de mágica Como personagem dessa história trágica Como os namorados Hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho emendado As juras que você quebrou A vida não para Por causa que a gente parou Eu era arrependo O seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme Se falta o desejo Agora é passado Recordar pra que Estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais minha niva Nem eu sou seu Deus E a gente partiu Dividido um nós Por dois eus Você não é mais minha niva Nem eu sou seu Deus E a gente partiu Dividido um nós Por dois eus E a gente partiu E a gente partiu Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro Mas não possui herdeiro pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou pela filha do Raquel No auge do amor primeiro fez a bolsa engravidar Ela disse ao fazendeiro no final de fevereiro Vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu de parto sua mãe morreu E o seu pai se arrependeu não quis o filho criar Com ciúme da herança criou ódio da criança Fez um plano de vingança para cortar seu destino Contratou um pistoleiro que pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino Mas ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse o anjo protetor, o arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando total segurança para cumprir seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer Sem o fazendeiro saber Só assim pôde crescer Forte, velho e elegante Depois de um certo tempo O fazendeiro adoeceu Um câncer lhe apareceu Uma grande leucemia Precisando de parente Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morria O hospital procurou Um parente longe ou por perto Mas nenhum deles deu certo Para ser o voador Quando a enfermeira lhe disse Lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás Que quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim Sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Graças a Deus estou vivo Sou doado ou compatível Meu sangue é positivo Vim aqui pra lhe salvar Minha mãe me perdoou Jesus foi meu protetor Um parente me criou Graças a Deus Graças a Deus vivo bem E se o rapaz Mulher pedacinho humano Mulher pedacinho humano Que faz o homem sofrer Um corpinho bem desenhado Deixa o homem enfeitiçado E às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Descila com perfeição Por ela qualquer cristão Se apaixona sem querer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Mulher linda e atraente Mexe com a alma da gente Faz morfino ser valente Lutar por ela e vencer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Que faz o homem sofrer A mulher que tem beleza É linda por natureza A verdadeira princesa Que o homem soube escolher Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher faz homem pecar, beber e se embriagar Brincar valente em brigar, matar por ela ou morrer Mulher pedacinho humano O que faz o homem sofrer Mulher faz homem pecar, beber e se embriagar Brincar valente em brigar, matar por ela ou morrer Mulher faz homem pecar, matar por ela ou morrer Se você já teve amor, posso até lhe dar razão Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim, o coração diz que não É aí quando a matéria se esquece de ser séria Pra ouvir o coração O coração sobre a gente dispõe de um poder incrível Se entregou para alguém uma paixão tão terrível E fez com que nossa história chegasse até esse nível Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Gosto de amar alguém mantendo de água aberto Por isso não acho justo o nosso amor encoberto Discuto comigo mesmo que essa paixão não dá certo Mas se o mais interessante é que me lembro distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras desvendar esse mistério E só conseguir amar alguém que me convenha Mas se o coração me obriga a fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo e por isso é que eu não consigo esquecer essa mulher Fui atender um pedido que o coração me fez De uma vez passou pra duas, de duas passou pra três Na terceira vez em diante já fui ficando freguês Eu nada e sempre me afogo É melhor me entregar logo e me declarar de uma vez Diante de alguns problemas eu já tomei providência Mas antes fiz um exame um cálculo de consciência E de encontro o coração pode trazer consequência Vou entrar na sua eclipse Sante que a morte antecipe O fim da nossa existência Vou entrar na sua eclipse Sante que a morte antecipe O fim da nossa existência Sou vaqueiro apaixonado Sou vaqueiro apaixonado Sou desesperado Meu amor me abandonou Tô sofrendo, eu já chorei E até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você